Glória a Deus! Pessoal, aqui é uma experiência única, certo? Eu estou na cela, olha, a cela do convento São Francisco de Assis, em Olinda, Pernambuco. Aqui na Arquidiocesa de Olinda e Recife. Então, eu estou aqui, no retiro, vou estar passando uma noite aqui, que é a cela. Certo? Aqui estão minhas malas e eu estou aqui, passando uma noite aqui. Vou virar o lado da câmera para vocês verem como é pequenininho. Infelizmente, não consigo virar, mas olha aí, é só esse cantinho aqui. Viro aqui, parede, já está o móvel, onde está a minha mala. Aqui, em cima da cama, acima da cama, um crucifixo. Aqui é uma cela do convento São Francisco de Assis, em Olinda e Recife. Aqui, em Olinda e Recife. Aqui, em Olinda e Recife.